Shalom irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Irmãos, como a gente já falou nos outros vídeos, o Heber tinha facilidade de extrair conhecimento de várias situações. Nós vamos falar aqui da profissão de empresário e vamos ver o que o Heber via nessa profissão que a gente podia extrair e servir melhor o Eterno. A meta principal em qualquer transação comercial é o lucro que o empresário vai oferir, não obstante há diferenças na natureza das pessoas envolvidas no comércio. Para alguns o lucro é a única razão pela qual fazem negócios e o trabalho que isso envolve é visto como um fardo. Em contraste, outro homem de negócios pode encarar a empresa como intrinsecamente gratificante, apesar de também esperar ter lucro. Ele também tem prazer no trabalho por si, mesmo quando tem de gastar bastante tempo e esforço nisso. Para esta pessoa, as compensações financeiras não podem se comparar ao próprio prazer do trabalho, de estar ali. No nível espiritual, a Torá é o trabalho existencial da nossa alma. Um servo de Deus, um judeu, poderá ter várias razões para estudar a Torá. Além de ganhar o conhecimento de como conduzir a sua vida de maneira correta, de maneira judaica, ele colherá recompensas adicionais, porque o estudo da Torá é uma mitzvah, é um mandamento por si só. No entanto, nada pode ser comparado ao profundo prazer e alegria que derivam do próprio envolvimento no estudo da Torá, se a pessoa estiver submersa nela de corpo e alma. Shalom, shalom irmãos, que o Eterno abençoe a todos.